Os portugueses descobriram a Austrália? O que é que aconteceu a Bartolomeu Dias? Porquê é que o D. João II recusou o projeto de Cristóvão de Colombo? Qual é o valor da Pedra de Aita? Isto são algumas das questões que eu decidi tratar neste livro. Estas, enfim, mais umas contas, por fazer um total de 100, sobre temáticas ligadas aos descobrimentos, há a presença portuguesa em África, no Brasil e sobretudo na Ásia, uma obra que decidi escrever de forma muito clara, muito segmentada, com pequenos textos, sobre questões que as pessoas aprendem muitas vezes, têm ideias de quando andaram na escola ou em certas obras de divulgação e que muitas vezes ficam com questões e com perguntas que gostavam de ver respondidas, mas que lhes se tornam muitas vezes difíceis de encontrar resposta.